Bem-vindos pessoal, meu nome é Lucas, estamos aqui com uma oportunidade única na Social Games, esse projeto aqui que roda na rede Polygon. Nas próximas semanas, especificamente nesse sábado, às 9 horas da manhã, vai acontecer um campeonato que você pode estar jogando de forma gratuita e dependendo da tua colocação, você consegue pegar uma parte da PUL. Serão três campeonatos, sendo que o primeiro vai acontecer agora, no sábado, às 9 horas da manhã. Então você não pode ficar fora disso, ok? E esses campeonatos, eles serão muito equilibrados, porque todos terão a chance de escolher três heróis e esses três heróis vão ser R8. Ou seja, não importa que eu estou há 10 meses no projeto e eu tenho heróis R10. Todos terão os mesmos heróis e todos terão os heróis nivelados. Eu que estou há 10 meses e também você que começou ontem vai ter esses heróis R8. Eles estão fazendo esses campeonatos para chamar mais pessoas para estar conhecendo o site e o projeto. Então é uma oportunidade muito legal de você estar conhecendo o projeto e ainda participando da PUL de 250 MATIC por torneio. Lembrando, sábado, às 9 horas, é o primeiro torneio. Existem alguns pré-requisitos aqui para você estar participando, tá? Dos torneios serão três, como eu disse. O primeiro já tem a data aqui, que vai ser sábado. Esse sábado às 12 o TC, que são às 9 horas da manhã aqui no Brasil, horário de Brasília. E a gente está com mais dois eventos aqui marcados para o campeonato. Dia 2 de março, às 4 horas, Brasil. E quinta, às 8 horas. Isso aqui tem que ser confirmado. Eu não tenho certeza se o do Brasil vai ser numa quinta-feira. Eu achava que o do América do Sul aqui seria na sexta. Talvez eles tenham mudado para o dia 7 na quinta-feira. Mas então são três oportunidades, tá? Lembrando, é totalmente equilibrado. Todo mundo com R8. Mesmo que você tenha começado recentemente, você vai estar jogando de forma equilibrada com todos. Eu vou deixar meu link de indicação aí na descrição, caso você ainda não tenha uma conta. Se registra através do meu link, que vai estar me ajudando bastante. E se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no Discord, que eu vou estar ajudando você, beleza? Para participar dos campeonatos, desses campeonatos gratuitos, existem alguns requisitos mínimos bem básicos. Então, por exemplo, você precisa ter um desses três aqui. Ou você precisa ter nível 3 na sua conta, né? Essa aqui que é 65, você precisa ter nível 3. Ou você joga 10 PVP no District Ride. Ou você pode completar 15 desafios, tá? Isso aqui eu posso te ajudar de forma bem fácil. O nível 3 é só você jogar. Você pode jogar Sumo Racing, pode jogar District Ride, pode jogar Paintball. Se o seu computador rodar tranquilinho, o Paintball você vai pegar esse nível 3 com mais facilidade. E você pode, conforme você for jogando, você pode também ir fazendo as missões aqui dos challenges. Eu não consigo mostrar para vocês aqui os challenges, porque eu já fiz todos os meus. Mas se você está começando, tem bastante challenges aqui. E você pode estar dando claim neles para estar ajudando na XP e ir pegando esse nível 3 mais rápido. Coisa de um dia você pega aí o nível 3 e já está apto a participar dos campeonatos e participar da PU. Beleza? Eu vou registrar aqui, vocês podem ver que a entrada está gratuita. Mas até mais que está logada, eu vou registrar. Se meu registro vai ser para o campeonato de sábado. Eu vou deixar o link da minha playlist da Social Games aí na descrição também. Desde o passo a passo de como você está podendo criar uma conta, criar a MetaMask, criar a conta, resgatar o NFT de forma gratuito. Para você estar ingressando aí na plataforma. Então, tem vários vídeos falando sobre o projeto. E eu vou deixar o link aí de forma para ficar mais fácil para vocês. Você atingindo os requisitos mínimos, aí você vem aqui em Multiplayer. Vamos registrar aqui. Dá para ver quem já registrou. A gente está com 3 de entrada porque tem um tempo para registrar. Então, atualmente tem 6 pessoas registradas. O campeonato é logo... Esse vídeo está saindo na sexta. O campeonato é amanhã às 9. Então, não perca tempo. São 250 mates que está muito fácil. Vou registrar aqui. Meus heróis, para vocês terem uma noção. Meus heróis estão bloqueados aqui. Está vendo? Eu não consigo selecionar meus heróis. Então, todo mundo vai ter essas opções aqui de comp para estar participando. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu nem estudei a comp que eu deveria usar. Vou pegar aqui. Estou gravando o vídeo. Vou fazer aqui. Cara, eu acho que eu vou com esses caras aqui mesmo. Montei minha comp aqui. Eu vou com o Sheffer, com a Sky e com o Charlie. Eu seleciono aqui. Confirmo o registro da participação. Ele vai abrir a MetaMask aqui só para confirmar. O registro feito com sucesso. Eu já estou aqui registrado. Vai aparecer meu nome aqui. LucasRoxGames. E aí, amanhã é só guardar nessa tela aqui. Que eu já estou apto a participar desse campeonato. De forma totalmente gratuita. E podendo estar ganhando uma parte dos 250 Matic. Beleza? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida você pode vir aqui no meu Discord. Que vai estar na descrição também. Pode me chamar. Que eu respondo todo mundo. E se estiver precisando de ajuda para fazer missões. Se quiser entender mais sobre o projeto. É só entrar em contato aí. Que eu vou estar te ajudando. Beleza? Muito obrigado aí. Para quem assistiu até aqui. Se possível, se inscreva no canal. Caso você ainda não for inscrito. E boa sorte para todo mundo que for participar do torneio. Valeu. A nós. E fui.